Aquela hora boa da quinta-feira de encontrar a Flávia Guerra, ir ao cinema, receber dicas boas de filmes pra gente ver. Flávia, seja muito bem-vinda. O que você nos traz hoje? Hoje eu sou suspeita, né? Eu também acho que é uma hora ótima, gente. Pronto, falei, né? Mas hoje eu trago, gente, uma grande estreia. Não dá pra não falar sobre isso. Eu tô aqui esperando desde maio, quando eu assisti ao filme do Festival de Cane, pra gente conseguir dividir as opiniões sobre Elvis, né? Essa biografia que dispensa mais nomes, mais Elvis Presley chegando aí numa cinebiografia dirigida pelo diretor australiano Baz Luhrmann. E olha, é um filmão. Eu digo o nome do Baz Luhrmann porque quem se lembra dele sabe que ele tem um estilo exagerado, exuberante, extravagante, popurinado, que eu acho que tem tudo a ver com o estilo que a gente via do Elvis nos palcos. O Elvis é interpretado por um ator que pouca gente conhece, mas a gente vai ouvir falar muito dele, que se chama Austin Butler, é californiano. E ele, com certeza, vai levar, e eu acho que uma nomeação pro Oscar. Se não levar, é muito injusto, porque ele encarna mesmo, Elvis, né? Dois anos de preparação, ele canta toda a primeira fase dos anos 50, quase nos 60, com a própria voz, ele toca, e depois a voz dele é mixada com o Elvis, a partir dos anos 60. Então, sim, é um trabalho lindo, e é uma biografia, gente, que pega desde a infância do Elvis, vai até o fim da sua vida, mas ela não é exatamente, né, no sentido de ser didática. Ela mostra muito os momentos de palco do Elvis, junto com os da intimidade, mas foca muito nessa energia maluca que o Elvis tinha, né? Era muito carisma, muito talento, era uma coisa quase espiritual. Então, eu gosto muito desse recorte que o diretor faz, porque tem isso e tem a relação dele com o empresário, quem conta, na verdade, essa história, quase como se fosse uma fábula, é o Tom Parker, que é vivido pelo Tom Hanks, que tá super diferente, levava mais de cinco horas pra ser maquiado todo dia. E ele foi o empresário do Elvis, que também prendeu muito o Elvis na carreira. Então, o filme fala disso, né, dessa relação. E com esse personagem contando a história do Elvis, eu acho que essa coisa da lenda e do mito ganha um tom de fábula ao mesmo tempo que tem uns pontos ali realistas. Então, quem ama o Elvis, e mesmo quem não ama porque conhece pouco, eu acho que quem é o público mais jovem também vai curtir demais esse filme, viu, Gabi? Não sei em qual ponto você tá, eu tô entre os mais jovens, assim. A Flávia, e tem uma outra dica hoje, que é o filme novo do David Cronenberg, eu quero saber o seguinte, a gente vai entender esse filme? Vai entender, vai. Eu acho que o Cronenberg é aquele tipo de diretor que eu só senti, né, gente? Só senti. Mas, brincadeira, vai entender sim. O Cronenberg, por que a Gabi tá falando isso? Porque, também, quem vê Cronenberg sabe que ele sempre dá um nó na nossa cabeça, né? Existência, A Mosca, Crash, Estranhos Prazeres, eu acho que esse é o mais maluco dele, Gêmeos, Mórbida, Semelhosa, toda a linhagem aí. Mas o Cronenberg tá um cara super maduro, né? Tá com quase seus 80 anos, se eu não me engano. E ele tem depurado essa linguagem, ele tem feito filmes mais claros, assim. Esse filme, eu acho que ele é até frio nesse sentido. Ele conta a história do quê? Vamos lá. Seres humanos num futuro que não é muito definido, mas não tem smartphone na mão, viu? A galera tem uns radiões, assim. Eu acho que é meio pós-apocalíptico. Eles estão evoluindo e criando novos órgãos. Só que a polícia do mundo, vamos dizer assim, controla isso. E os seres humanos são obrigados a retirar esses órgãos novos. E também a registrar, porque eles têm medo que o ser humano se torne outra coisa. E aí, põe a toda a humanidade em risco. O Viggo Mortensen é um desses seres humanos. E, em vez dele apenas, né? Doar o órgão, jogar fora. Agora, ele faz performances. Mostra a extração desses órgãos, junto com a ajuda de uma artista e cirurgiã, que é a Alessa Edu, que é uma atriz francesa maravilhosa. Então, o filme fala muito disso, assim. Dos limites entre dor. Nesse futuro, a gente não sente mais dor. E o que isso implica? A dor é muito importante para a nossa sobrevivência. Todo mundo quer ser performer. Ela mesmo tem um diálogo que fala isso. O que significa isso no presente de hoje? Todo mundo está performando um papel. O que significa evoluir, né? Onde a gente sente as mudanças do tempo no nosso corpo? Parece tudo muito filosófico aqui, mas é uma ficção científica. Então, o visual é sempre muito interessante. Você vai passar mais de metade do filme entrando nesse universo. Eu acho que esse é o grande barato do Cronenberg, viu, Gabi? Entra na atmosfera e vai. Só sentir. Tá bom, vou me deixar levar, então. Isso aí. Bons filmes, Flávia. Até semana que vem. Até. Depois eu quero saber o que vocês acharam, tanto de Elvis, quanto do Crimes do Futuro. Vamos correr para o cinema. Beijo. Beijo. Isso aí. Beijo.